E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Story, esse é o meu vídeo pra vocês. Estou aqui trazendo mais um vídeo muito foda aqui pra vocês pra falar de uma nova parceria aqui pro canal, que é a primeira parceria de loja de games aqui pro canal, loja de equipamentos, loja de tudo que vocês imaginarem de gamers, de competidores de gamers em todas as plataformas, que é a loja Dash BR, de informática, telefonia e games. Essa loja é simplesmente fantástica galera, eles tem tudo, mas tudo pra ajudar competidores, gamers, tudo, tudo mesmo. Pra vocês terem noção, lá eles vendem de tudo, monitores Bank, Astro, pra quem não sabe, fones Astro são um dos melhores que a galera curte aí, e infelizmente eles acabam sendo caros aqui no Brasil, mas a Dash BR é o menor preço que eu já vi de fone Astro até hoje. Fones Razer, coisas da Razer de PC, jogos de todas as plataformas, principalmente a pre-order do Call of Duty Advanced Warfare, que já tá tendo lá, eu já quase adquiri o meu, ainda tô juntando uma graninha pra comprar o meu, mas se der tudo certo eu vou adquirir por lá, porque o preço tá muito foda pra todas as plataformas. O meu vai ser pro Xbox One, logicamente, porque será um jogo simplesmente fodástico, eu tô muito feliz aí pra ver como é que ele vai ficar. E pra quem não sabe, e já falei várias vezes na porra do meu Twitter, então me sigam lá pra não perder nada galera, eu vou deixar aqui o link na descrição, toda vez eu deixo meu Twitter, não esqueçam de me seguir por lá pra vocês não perderem nenhuma, mas nenhuma mesmo, porque vocês vão ficar sabendo de tudo, as novidades lá, eu falo tudo antes, e até trago em vídeos depois. Mas vocês terão, quando vocês comprarem a pre-order do Call of Duty Advanced Warfare, vocês podem mandar um e-mail pra galera lá da Dash BR, mandem que fui eu que indiquei, vocês ganharão 5% de desconto, não só no Call of Duty Advanced Warfare, mas também em outros produtos da loja. E também pra vocês ficarem mais frustrados ainda de tão foda que é essa parceria, e pra todo mundo aí que for comprar, se vocês comprarem o COD AW lá na Dash BR, você receberá 5 dias antes do lançamento. É, estou falando sério galera, então não perca essa chance, e não, tipo, não deixem de comprar por lá, porque o preço realmente tá muito, mas muito foda. Mas e vocês acham que acabou? Lógico que não, bro. E ainda tem mais, se vocês forem os 15 primeiros a comprar o COD AW lá na loja, galera, vocês terão, vocês concorrerão a live de Xbox, né, ao tempo de live, e também pro Plus da PSN. Agora, eu espero que vocês tenham gostado da novidade aqui pro canal, que lá eles vendem tudo, vou deixar o link na descrição, logicamente, vai sempre estar no link na descrição agora da parceria nova aqui do canal, que lá eles vendem tudo, de tudo, mas tudo mesmo, num preço muito foda. Então se vocês gostaram, não esqueçam de dar uma passada na loja da Dash BR, a nova parceira do canal, e também não esqueçam de dar like mais favorito pra ajudar na divulgação, e compartilhar nas redes sociais, aí pros amiguinhos aí no Facebook, no Twitter e tudo mais. Então é isso aí, galera, e falou!